e boa noite pessoal bem-vindos a mais uma live da sua da nossa casinha de bonecas eu sou Cláudia Figueiredo e tô aqui hoje para a gente começar a nossa maratona coleção lacinhos tá e aí todo mundo animado a gente correu bastante para chegar aqui demos uma atrasadinha básica acho que um dia a gente vai ser pontual meu Deus que coisa feia e nós vamos começar com o que até porque o Fernando precisa desligar o meu computador que tá atrapalhando vamos começar fazendo sorteio do Poço dos Desejos tá de quem curtiu e compartilhou a live de domingo é isso foi domingo amor isso de domingo tá então você consegue dar um foco aí nós vamos fazer o sorteio virtual na hora tá trouxe um outro computador para conseguir fazer isso e vamos ver quem vai ser a sorteada ou sorteado de hoje eu não tô vendo curiosíssima ansiosíssima quem vai ganhar o Poço dos Desejos ó vocês estão vendo aí aí tem os todos uma amostra dos comentários que teve a gente tá usando o site do sorteador do sorteador tá eles que vão fazer o sorteio então vamos lá sortear foi a Helena Caceres de Souza Helena muito bem Helena ganhou o Poço dos Desejos tá e eu vou mandar para você fazer juntamente com uma meada de cabelos de feltragem rosa para você fazer a nossa linda linda ninfa de cabelos rosas tá bom é hoje nós vamos começar então a a preparar uma maratona nós vamos tá hoje juntos hoje amanhã e quinta tá fazendo algumas bonecas das coleções lacinhos até agora as mais botadas foram a Agatha que já tá aqui para a gente fazer tá e a Tatiane a Anny tá que já tá aqui também para a gente fazer e aí eu queria muito fazer a Sara que foi mais ou menos botada mas a Carol que tem cabelos de lã também está no páreo então a terceira boneca nós só vamos descobrir amanhã e quem sabe dá tempo da gente montar quatro né enfim nós vamos finalizá-las juntas todos na quinta-feira hoje nós vamos começar da base então eu vou começar da base mesmo eu tô aqui abrindo meu kit esse kit aqui é da Tatiane e sua baby então como é que eu faço a primeira coisa que eu vou fazer com a minha boneca é abrir o projeto abrir esse aí que você baixou na tua casa que tem a medida do rosto o molde do rosto as instruções do cabelo o corpo e o braço desenhado a perna e a solinha vamos parar aqui como é que eu gosto de fazer eu passo todo esse projeto para o essas folhas de desencadernação folha de acetato é que eu gosto dessa mais branquinha então eu vou colocar ela aqui vou transcrever esse molde tá e vou recortar o que que eu gosto de fazer sempre que eu recorto eu dobro ele e alinho porque muitas vezes na hora de eu recortar ele não sai certinho então risca ele dobra e alinha para ele ficar bem certinho dos dois lados como aqui a gente trabalha por coleção ou pela primeira boneca que que eu identifiquei no meu molde lacinhos lacinhos o braço lacinhos assim lacinhos então tá aqui as minhas quatro peças do meu projeto o que que é bem importante a gente fazer algumas meninas me mandaram um um direct um box que não é que estavam assistindo a gente pela primeira vez que não pegaram a primeira aula e uma das coisas mais importantes dos meus projetos projetos da casinha de bonecas cláudia figueira é o sentido do fio então eu trouxe aqui um pedacinho do algodão tons de pele cor 2 do fernando maluí eu já recebi a reposição já está disponível no site tá com a orelha porque porque nesse sentido da orelha é o sentido que quando eu vou encher ele cresce ele cresce no sentido da largura não sei se vocês percebem que eu consigo puxar já no sentido da altura ele não estica que que é isso cláudia sentido da altura é o sentido que você compra na loja a eu quero 30 centímetros eu quero meio metro eu quero um metro isso é a altura que é onde está a orelha a largura é aquela que o tecido vem da fábrica 1 metro 40 1 metro 50 1 metro 60 é nessa largura que mesmo sendo um algodão um tecido 100% algodão tá ele tem uma elasticidade conforme ele vai sendo tramado na máquina de tecer então tá aqui o nosso tecidinho com a orelha para vocês visualizarem ourela né apesar de ser um santo tecido não é anjo e aí como é que eu risco eu venho aqui risco a minha perninha e aí é bem importante eu falar disso quando eu fiz a coleção lacinhos ela foi lá em 2015 para 2016 eu ainda colocava minhas alunas mais antigas vão lembrar disso uma perna de frente para outra e abria no meio no projeto tá falando para abrir aqui tá só que depois que eu fui para o doutor fiz muito festival apesar de ser um pouco mais difícil para encher eu tenho deixado aberto na costura agora pois a gente não corre o risco de abrir as duas pernas para o mesmo lado então eu vou deixar ela aberta na costura tá falei muito rápido deu para entender o Fernando falou que eu não posso me estender muito porque eu converso demais não é culpa em mim não que fica cansativo então aqui ó risquei as duas pernas tá vou riscar todo o corpo para vocês acompanharem isso é primordial por quê? porque a minha boneca vai ficar da altura que eu Cláudia Figueiredo desenhei o molde do corpo da roupa e dos acessórios o que acontece se você usar o sentido do fio do outro lado a tua roupa vai ficar apertada e vai ficar grande ela fica comprida tá? bem comprida e justa por quê? em vez do corpo crescer ele vai engordar e como eu sempre brinquei de baixinha e gordinha agora nem tanto basta eu então sentido do fio tem que ser esse obrigatoriamente tá? o braço a mesma coisa? a mesma coisa ele tem que crescer tá? vou riscar eu sempre gosto de riscar toda a minha peça mas se sobrar um pedacinho de pano eu posso aproveitar se você não souber o sentido do fio não então quando você não sabe se você perdeu orel faz uma setinha assim e escreve orel que as vezes a gente faz isso aqui no ateliê tá? e aqui eu vou encaixar peguei um pano meio pequeno tá? a minha cabeça essa abertura da cabeça ela tem que estar sempre paralela à minha orelha tá? sempre paralela sempre tá? porque senão ela não vai crescer isso é para todos os moldes de todas as colegas artesãs? não! isso é para os meus moldes é importante vocês perguntarem para cada artesã qual é o sentido do fio que ela usa para riscar o corpo dela eu sempre que vou no Dotam sempre que eu faço um vídeo sempre que eu faço uma aula sempre que eu dou um workshop eu bato nessa teta quando você olhar o corpo aqui no molde ele tem que estar depois de cheio seguindo esse formato tá? se ele tiver gordo e menor o sentido do fio está errado e isso muda muito eu já vi acontecer pessoal casos de bonecas ficarem quinze centímetros menor do que a minha tá? a da minha aluna que comprou o projeto ficou quinze centímetros menor que a minha e dá uma diferença gritante daí vai falar o molde não serve a medida está errada não é assim é o sentido do fio claro isso é bobagem não é bobagem façam o teste e amanhã vocês vão comentar tá? eu quero ver fotos aí amanhã nos posts da diferença dos corpos que é gritante tá? eu acho que essa é a lição esse tecido aqui tem pra vender? esse tecido temos pra vender mas eu acho que a gente não cadastrou mas a gente tem a gente não cadastra um monte de cor a gente tá dando um trabalho pro Fernando daqui a pouco ele pede divórcio gente de mim e de vocês tá? então vocês sejam gentis com ele então tá aqui o nosso corpo riscadinho tá? principal lição de hoje primeira coisa pra gente começar a montar nossa coleção de três bonecas tecido certo fio certo molde certo tá? daí a minha já está costurada e recortada então tá aqui meu corpo minha cabeça essa perna desvirada essa sem desvirar meus dois bracinhos tá? nós vamos começar a encher pela perna então o que que eu preciso fazer? dar dois piques de dois a três piques aqui nessa curva lembrando que eu deixei uma abertura aqui pra gente encher e aqui embaixo é aberto porque a minha boneca não vai madeira por dentro mas nós vamos colocar uma sola de MDF tá? essa solinha aqui pra gente poder conseguir ter uma base dura pra estruturar ela então dei o pique vou desvirar empurro a minha curva mais longe pra minha maior abertura e desvira eu desvirei vou pegar uma agulha normal de mão a minha linha 100% poliamida a gente já repôs no site ali? acho que não acho que não a boa notícia é que Fernando Malu faturou hoje os tecidos de cabelo então eu acho que até sexta-feira estourando na próxima segunda eu recebo reposição de todas as cores exceto a 10 tá? mas é sempre bom a gente esperar quando chega põe uma linha bem grandona Cláudia ó um bração de linha linha de preguiçoso mesmo aqui quanto de estoque a gente tem esse daí? quanto dessa linha? é 30 novelinhos precisamos cadastrar não cadastramos ainda mas deixa eu receber as cores marrom e preta que são as três cores que eu uso dei um nozão bem grossão aqui pra ele não soltar pra ele não desfazer quem tá aí? Cacá tá aí? Lala tá aí? Karen tá não sei se não viu Larson não não e aí olha linha reposta no site tá pessoal linha estoque reposto no site é Sandra Aguilera me chama eu ela entrou em contato com você olha não que você ganhou a bonequinha da primeira live e eu quero despachar pra você por favor amanhã eu faço correio me manda teu endereço tá? então tá aqui desvirado nós vamos começar a alinhavar pela parte de trás do pé então aqui é a frente do meu pé onde eu tenho a curvinha parte de trás do pé vamos alinhavar a meio centímetro da borda consegue dar um joinha aqui amor? Silvia tá aí com a gente Marcia Neves Pedro Aguiar Pedro! Pedro pediu muito a Anne atendido Pedro nós vamos ter que montar a pequenininha também Pedro então alinhavei essa primeira metade é a primeira vez que a gente faz essa etapa na na em live aberta ou na TV venho aqui e alinhavo essa segunda metade tá? cheguei até aqui eu gosto quando eu chego aqui no final a Lúcia Silva perguntou se pode usar papel grosso no lugar MDF né? pode só que tem que ser aquele papel roller bem bem grosso porque o que acontece que na hora que a gente começa a encher se não for um papelão aquele papel roller de cartonagem aquele papel bem grossão quando a gente começa a encher ele dá uma abaulada embaixo ele faz uma curva tá? e aí compromete um pouco o equilíbrio da boneca a hora de ficar em pé tá? por indas e vindas por aquele papel ser muito difícil de cortar há alguns anos a gente trabalha com MDF eu corto meu MDF a laser a gente tem disponível no site né amor? diz que sim de que? de boneca? as solinhas é que tem de várias bonecas né? não dá pra ter certeza é acho que a gente vai colocar por número é uma questão número, modelo sempre ficamos em dúvidas assim mas eu tenho tentado colocar na frente dos projetos o número do MDF e no MDF o número também pra facilitar da lacinhos é o número 2 é a base 2 que nós vamos usar tá? e a gente tem os parezinhos no site também caso você queira adquirir eu despacho pra você mas dá pra usar sim só que ele tem que ser grosso cheguei aqui no final eu tava falando eu gosto de travar esse nó como assim? eu passo a linha aqui por dentro ó deixando que esse nó não entre porque quando eu for franzir e puxar esse franzido ele vai franzir de uma maneira mais uniforme tá? travei mas vou deixar ele esticadinho agora vou colocar uma mão bem cheia de plumante aqui pessoal quem assistiu a dica do dia de hoje primeiro de outubro primeiro dia primeira dica fala pra mim gostou? a Silvia já pediu pra eu mudar a posição da câmera o Fernando falou que eu gravei com o celular na posição errada amanhã a gente melhora coloquei aqui o enchimento tá? eu fiz o formato desse pé dá pra ver? eu fiz o formato fiz o formatinho do pé vou encaixar a minha solinha e eu escrevo muito isso no projeto principalmente aí nos mais novos tá? eu vou encaixar e manter o meu alinhavo rente a borda da base tá? então meu alinhavo tem que ficar rente a minha base como eu já disse essa linha é muito boa muito resistente ela não arrebenta fácil ela corre bem mas até o terceiro nó ela corre então eu vou dar 3 nós é simpatia Clau? não, é pra linha não correr tá? um monte de gente assistiu oi? um monte de gente assistiu é? dá nem pra dizer o nome de todo mundo que eu amo ah, legal, legal e já tá lá no nosso canal do Youtube casinha de bonecas amanhã nós vamos bordar entre outras coisas, tá? eu adorei esse negócio de filmar sozinho então dei 3 pontinhos de arremate por isso não, eu vou embora então não, não é isso é porque aí dá pra fazer rapidinho não precisa ficar esperando o Fernando trabalha ele é desenvolvedor de TI, não é isso? desenvolvedor de rede, sei lá alguma coisa assim, eu nunca sei ele é alguma coisa de TI trabalha numa afiliada da Embratel uma semana ele tá aqui em Campinas uma semana ele tá no Rio ele cuida da parte do computador porque ele fica o dia inteirinho na frente de 3 monitores tá? mas ele não trabalha comigo então ele tem que sair lá do home office e vir aqui pro atelier me ajudar então, ó trancei isso é muito, 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 muito importante Por quê? Observem que eu transei sem tracionar, eu não apertei essa bordinha, eu não fechei ela assim, ó, tá? Porque se eu fecho ela assim, eu tô perdendo a altura de perna e formato de pé. Então, eu vou tracionar ela, eu vou tracionar não, eu vou trançar sem tracionar, só pra dar mais firmeza, pra eu encher, tá? Ó, segura aqui embaixo sem tracionar, a Petit começou a latir, vai ficar de castigo, sem tracionar, tá? Venho aqui no fundo e arremato. Cláudio, por que você trança tantas vezes? Quando eu comecei lá em 1900 e Nárnia, eu não trançava. E algumas vezes, o que aconteceu? Eu tava enchendo, quando eu colocava a pressão pra encher, essa plaquinha saía pra fora. Com isso, eu evito que ela saia, tá? Mas, ainda assim, ela tem mobilidade. Então, a gente tem que ter cuidado na hora de encher. Pezinho pronto, alinhavado. Eu não vou fazer o outro. Nós vamos começar a encher, tá? Você pôs a live hoje no YouTube ou não? Eu acho que foi. Eu tô olhando aqui, eu não tô não. Mas eu vou colocar o link pro pessoal ver aqui do canal, depois se a gente não tiver lá, a gente... Era pra ter ido, gente. Mas essa internet daqui tá ruim, porque eu preciso brigar com a NET amanhã. Então, eu botei um montão de coisa aqui, não vai dar pra ver, né? Um tantão de enchimento. Vou começar a encher aqui, então, pela abertura. E vou empurrando. Preste atenção que eu não faço bolinhas. Eu separo porções e vou empurrando continuamente. Sem parar. Ó, eu segurei e empurrei ele bem aqui pra pontinha. Esse pé tem que ficar bem durinho. Quanto durinho, Cláudia? Muito duro. Duro. Vocês vão ver na hora que eu terminar de encher, ó. Eu bato na mesa, é um som, isso é coisa de enfermeira, isso é um som sólido. Não pode ser aquele som fofo. Tá vendo a diferença do que tá mole? Tem a madeirinha aqui, ó. Mas esse tá mole, esse não faz esse som. Esse, batendo aqui onde tá mole, ó. Um som sólido, tá? Como eu brinco, o Cacá deve lembrar, tem que ficar duro que nem um pau, um porrete, né? Por quê? Uma das minhas marcas principais, das minhas características, do que leva o meu nome, é o cabelo de tecido. E quem já faz as minhas bonecas, já percebeu que o cabelo de tecido não é um cabelo leve. Ele tem, em média, de 25 a 35 centímetros pela largura por boneca de tecido, só de cabelo, tá? O que significa que se eu não encher ela bem durinha, Tanto a perna, quanto o tronco, pescoço e cabeça, ela não vai ter equilíbrio pra ficar em pé. E outra coisa que eu sempre digo, a boneca cheinha, ela tem aquele aspecto de saudável, de uma coisa hígida, hidratada, sabe? Aquela cutis perfeita. Quando ela tá murchinha, ela fica com aquele rostinho cheio de ruguinha, todo murchementinho, né? Eu acho que acaba prejudicando um pouco a beleza e a definição da boneca. O Fernando tá me mandando, eu tô olhando pras bonecas, ao invés de olhar pra câmera. Então, acaba comprometendo um pouco a beleza do rosto dela. Amor, tem umas cabeças ali atrás que eu já pintei hoje, hoje à tarde eu tava pintando bastante, amanhã vai muitas cabeças pra ciranda da boneca, muitos kits despachados, os noéis vão na quinta-feira, as meninas. E aí encerramos a ciranda de setembro, pra começar outubro, mas pega uma cabecinha lá pra mostrar pras meninas bem cheinhas, por gentileza. É? Qualquer uma? Qualquer uma. Tá? Então aqui, ó, o Fernando trouxe uma, ela tá... Eu vou pegar o enchedor aqui atrás pra vocês verem. Ela não pode ter ruguinha, ela tem que tá bem, bem cheinha, bem, bem firminha, tá? Pra dar esse aspecto de saudável, né? De hidratada, de hígida. E achatadinha. Para de mexer, caramba! Tá bom? Isso. Tá? Cláudia, como é que você enche assim? Vou terminar a perna e nós vamos encher uma cabeça juntos. Tá? Gente, vai perguntando, faz o Fernando me perguntar, porque agora eu tô enchendo, eu posso estar respondendo. Tem muita coisa que eu gosto de passar, que eu quero passar, é tanta informação que acaba se perdendo. Às vezes até eu me perco em tudo que eu quero passar. Então, vocês estão vendo que eu coloquei praticamente todo aquele enchimento aqui. Por mim, eu soco mais. Eu lembro que... Aliás, tem falado da minha essência, né? A gente tem um cheirinho da casinha de bonecas. Que quem recebe os nossos correios, eles vão todo perfumado. Quando sou eu que fecho as caixas, mando sempre um mimozinho com carinho pra vocês e vai com o nosso cheirinho. Quando eu fui desenvolver a essência, a perfumista fez um teste psicológico comigo e um monte de questões, um monte de coisa. Aí, ela perguntou o que eu achava que definia, o que eu mais falava na aula, nas classes, o que eu mais ministrava. Pra gente colocar no frasco, né? Aí, eu falei, enche mais um pouquinho, que é sempre o que eu mais falo. Marcela Tavita perguntando qual ponto da máquina você usa. A Karen acha que já respondeu, mas confirme aí pra gente, pra todo mundo. Isso, muito boa pergunta. Na Janome, que é a máquina que eu trabalho, eu uso no eletrônico 1.8. Se o Fernando conseguir dar um zoom, você vai ver que o ponto é bem miudinho. Podemos fazer uma costura lá na dica do dia. Porque o ponto miudinho, ele permite que você faça bem as curvas, tá? E aguente a pressão na hora de encher. Na Brother, 1.6, tá? E na Singer, mais ou menos, 1.5, 1.6, tá? Tem que ser um ponto bem pequenininho. Dá pra mostrar aqui, amor? Essa curvinha aqui. Porque se eu não usar uma linha de boa qualidade na máquina, eu uso uma linha 100% algodão da marca Resistente, tá? É uma marca que tem aqui na região do interior de São Paulo. E um ponto pequeno, a hora que a gente coloca essa pressão pra encher, ela estoura mesmo, tá? Se o ponto não tiver miudinho, a primeira tchuteada nervosa que a gente tá, ela abre. Tamanho da agulha. Tamanho da agulha, geralmente a gente usa 14. Tá? Acho que é isso mesmo, 12 e 14. É, eu tô meio confusa. A Ana tá aí pra responder, Clarice? Porque eu sei que no Overlog, na Jack, só que na Jack a gente não... Cara, será que sabe? Acho que não. Acho que é a 14, sim. Na Jack, a gente não faz corpo, tá? Na industrial, a gente só faz roupa, tá? O corpo eu só faço na máquina doméstica eletrônica, porque ela consegue manter a velocidade, aí a gente ainda usa o pedal, viu gente? E o ponto bem miudinho. A Jack não consegue, Jack, Jack. Tá? Mas é a agulha 14 mesmo. Bom, voltando aqui. O que é que nós vamos fazer depois da nossa perna cheia? Sapatos. E aí, eu trouxe o sapatinho da bruxa pra gente pôr, e o sapatinho da Anny. E, vocês estão botando? Quem vai ser a outra boneca que nós vamos fazer? A Sarah? A Carol? No começo da live, o pessoal tava pedindo bastante Sarah. A Sarah? Eu sou louca pela Sarah, então vamos montar a Sarah amanhã também. Amanhã nós vamos colocar as três bonecas em pé e vesti-las, pra gente fazer a finalização na quinta-feira. Quando eu vou colocar meu sapato, se tiver dúvidas, a gente pode costurar um aberto. Eu não lembro se eu já cheguei a mostrar como a gente faz isso, tá? Mas eu costurei, desvirei, fechei. Posso trazer amanhã o passo a passo. Pessoal, se vocês sentirem falta que eu costure com vocês, avisem. Eu trago a minha máquina pra cá e a gente começa a costurar junto, tá? Então, perninha aqui, bonitinha. Minha botinha. Fechei. Primeiro aqui, onde tá escrito, costurar primeiro no projeto. Depois eu uni o forro. É tudo preto, mas é feltro por fora e tricoline por dentro. Depois eu uni o forro com forro e feltro com feltro. Desta forma. Tá? Desvirei. Deixei o forro pro lado de dentro. Não entrou lá. E o feltro pro lado de fora. Ana Bernardino. Eu sei que na Jaque a gente usa 14. Na Overlock também. A gente tava até brigando com o seu Joaquim esses dias. Eu acho que na Janome é 14 também. Você pode confirmar pra mim? Se você tiver me ouvindo. A costura vai ficar pra frente. Tá? E eu tenho que segurar o tecido do forro com o tecido, que eu digo estampado, com o feltro junto. E descer ele dessa forma. Porque se eu não descer os dois juntinhos, eu não consigo descer o sapatinho. Porque o forro embola lá embaixo. Desci. Vou fazer uma abinha aqui pra dar um charminho. Essa bruxinha, eu peguei uma tirinha de feltro e passei uma fivela. Tá? Fiz um buraquinho. Peraí que passei ao contrário. Fiz um buraquinho aqui no meio. Vou passar. Peraí que buraquinho. Um buraquinho tão pequeno que não passa, gente. Pegamento de tesourinho é de precisão. Aqui. Fiz um buraquinho. Esse EVA a gente tem no site, né? EVA de 4 milímetros? Temos. A gente precisa só especificar a cor, amor. Porque eu acho que só tem marrom lá. Mas às vezes quando pede mais de dois eu mando. Mas é EVA de 4 milímetros. Tá? Então, posicionei. Essa é a decoração do sapatinho da minha bruxinha, Agatha. Põe um alfinetinho de cada lado pra firmar. Eu tenho transtorno. Não tenho alfinete da mesma cor. Não vou conseguir dormir hoje com só um grande. Nossa Senhora. Ana, corre aqui. Ontem desse amarelo. A Ana deve estar rindo horrores na casa dela. Eu não consigo usar alfinete de cor diferente, gente. Não era esse que eu queria usar, não. Mas, enfim. Um alfinetinho de cada lado. E tô aqui embaixo com a minha solinha. Se ela tiver muito grande, eu sempre oriento a cortar o excesso. Essa daqui não tá, não. Mas, mesmo assim, eu vou deixar ela só com um centímetro. Pra que ela não fique grosseira a hora que eu for dar meu acabamento. Ó. Tirei. O lixinho tá aqui. A nossa amada linha, 100% poliamida. E rosco ela aqui. Seguro. Dei o nó. A gente pode usar a preta aqui também, tá? Mas, como vai colar, não tem necessidade. Vou pegar os dois tecidos juntos, na bordinha. E vou fazer um chuleadinho. Porque aí eu já vou dando um acabamento nele. Dá pra fazer sem o EVA? Dá. Como? Já vou mostrar. Amor, lá em cima da mesa do quarto da produção, tem... Isso chama feltro. Tem feltro preto. Traz ele pra mim que eu vou mostrar pras meninas como a gente faz. Isso aqui? É. Não, não vou usar tudo. Mas é isso mesmo. Ó. Então... Chulei, puxei. Já costurei aqui as faixas decorativas. Sempre gosto de reforçar elas aqui no meio. Tá? Dá umas pontinhas pra dar o melhor acabamento. Se eu quiser fazer a partir daqui sem EVA, o que é que eu vou fazer? E eu tenho algumas bonecas que são assim. Embora eu acho que ele não fica tão equilibradinho, o EVA ajuda a dar uma maior estabilidade. Eu vou cortar... Vou pegar uma sola do tamanho da que eu usei embaixo. Seria uma 2 ou um pouquinho maior. Vou cortar um forro do próprio sapato. Ó, tô cortando aqui pra 2. Tá? Então, aqui. A minha sola e o meu forro de EVA. Forro de EVA não, gente. Meu forro de feltro. Aí, eu vou pegar o quê? Vou encapar essa solinha. As isadoras que trocam de roupa, eu fiz desse jeito. É um projeto que eu lancei em dezembro. Cinco bonecas. São cinco trocas de roupa, né? São cinco modelos de roupa pra boneca. Cada modelo de roupa tem macacão, avental, saia, saiote. Macacão de cima, macacão de baixo. Enfim, tantão de roupa. Casaco, boina, chapéu. Tudo que você põe e tira. E sim, com modelo de sapato, né? Porque mulher não pode ter um só, né? E as isadoras eu fiz assim pra não usar cola na montagem. Desse jeito, a gente tira a cola, tá? Então, chulei, puxei. Dou uma segurada pra dar uma arrematada. Então, eu vou ter uma sola desse jeito, tá? Encapada desse jeito do lado de fora e com esse acabamento. Eu já gosto de sair com a linha assim. E aí, eu vou encaixar ela aqui, tá? E vou pregar com ponto invisível, é claro, com uma linha preta. Segurando a minha sola no meu sapato. Eu tentei essa ideia dos aí, mas eu não tô com muita coisa. É, eu acho que não. É porque a linha, o tecido preto, ele é meio ruinzinho mesmo, tá? Vou soltar, porque eu não vou deixar assim, mas esse é uma possibilidade pra você fazer sem EVA. Só que você precisa de uma solinha a mais, pra dar essa estabilidade aqui, tá? Vou soltar. Porque a nossa aula de hoje é com EVA. Mas, como eu amo ensinar, não dou conta, né? Então, chuleei e parei aqui, certo? EVA preto. Eu vou passar cola quente em cima. Deixa a linha avada. Vou pôr no EVA e vou segurar. Até ele esfriar. A gente acha que tem linha aqui, fio, coisa. O que que é importante aqui? Não é a quantidade de cola que eu ponho, mas a pressão. Eu tô fazendo bastante força com a minha mão, tá? Porque se eu só pôr e soltar, ele vai perder o contato, vai ficar cheio daqueles fios de cola, daquelas, parecem umas teias de cola e fica bem, bem ruim. Tá? Depois de esfriado, eu separo o EVA. E aí, o que que é importante? Eu gosto de colocar a perna aqui no meu queixo. A parte de cima da minha tesoura tem que encostar no sapato. E a minha mão tem que permanecer reta. Por quê? Porque se não encostar, se eu fizer isso daqui, eu vou comer a sola do meu sapato. Eu vou chanfrar, tá? Então, eu tenho que vir aqui e cortar bem rentezinho. Tá? Com cuidado de não chanfrar. Se eu entortar, se eu fizer isso, eu como. Então, sempre que eu brinco com a asa aberta. Tá? No caso do feltro, eu nunca faço ele duplo, porque ele já é um tecido mais grosso. Então, o que que eu faço? Corto, geralmente, ele entre um e um centímetro e meio, tá? E começo a colar. Da parte posterior pra frente. Polo uma metade. Apoio aqui. Seguro e estico pra ficar bem esticadinho. Tá? E depois, a outra metade. Uma coisa bem importante, pessoal, que geralmente eu vejo muito acontecendo quando eu tô dando aula, nos works, é que vocês viram que depois que eu calcei o sapato, eu tenho que fazer a faixa decorativa. Eu trouxe a Anne aqui, que ela é amarrada na perna. Mas se a gente estivesse fazendo, por exemplo, a Carol, ou uma outra boneca que tem frufru, que tem lacinho, que amarra tirinha, que passa tecido como elástico, eu tenho que fazer antes de colar o meu EVA. Porque ele me dá o acabamento total aqui atrás. A Ana Paula tá perguntando se... Eu não entendi a pergunta. Talvez você esteja fazendo isso, você vai entender, mas... Ela tá perguntando se pode deixar a sola cortada ou fazer assim mesmo. Tá. Tem gente que gosta de cortar a sola antes. Quando for cortar, que cuidado que eu tenho que ter, Ana Paula. Eu tenho que pegar... Essa sola aqui, eu tenho outra aqui, por exemplo. Tinha, né? Cadê? Sumiu, desapareceu. Vou pegar essa daqui, tá? Que nós usamos ali de exemplo. Ah, eu não tenho não. Eu já alinhavei e pus no pé, né? Eu tenho que pegar essa sola e aí eu vou riscar ela aqui no meu EVA. E quando eu for riscar, eu tenho que dar essa margenzinha pra ela ficar um pouquinho pra fora. Tá? E cortar um pouquinho pra fora. Por quê? Se eu cortar ela exatamente igual, aqui eu tenho a camada do feltro. Ela fica mais larga que o pé um pouquinho. Se eu cortar ela exatamente igual, ela vai ficar menor. Vai comprometer a qualidade do meu acabamento e o equilíbrio da minha boneca. Tá? Tá? Pode cortar antes? Pode. Mas lembra que você vai riscar e cortar um tantinho pra fora. Tá bom? Deu pra entender? É, outra coisa que eu perguntava aqui também, mas acho que é só tirar uma dúvida. Alguém perguntou aqui se vai duas peças de MDF. Não, né? É uma peça de MDF por pé, vai duas só se for aquele outro objeto que você falou, sem EVA lá, né? Se você quiser substituir o EVA pelo MDF, aí você vai precisar de dois pares. Se você for usar o MDF, não. Eu posso fazer só de tecido embaixo, sem MDF e sem EVA? Eu não aconselho. Por quê? Nós vamos fazer essa daqui agora. Olha, o tecido, por mais que eu tire, ele fica grosso, tá? E ele não dá equilíbrio. O meu tecido, se eu forrar ele só com o tecido que é fino, tá? Mesmo o feltro que é grosso, ele não vai me dar uma superfície plana. Minha boneca pode ficar meio manca, meio claudicando. E aí, ela também vai comprometer o equilíbrio dela na hora de ficar em pé. Tá? Você vai precisar de duas se você não quiser usar o EVA, que é uma opção. Tem gente que é avesso à cola. Vamos fazer com duas solinhas. Não precisa colar. Respeito, admiro, amo de paixão. Todas as formas de amor. Aliás, comecei a colocar as minhas poesias do meu livro, Memórias de um Amor. Só coloquei no meu historiante porque eu fiquei com muita vergonha. O marido tá rindo. Mas vai ter mais, vai ter mais. Sempre vai ter um pouquinho mais. E o ano que vem eu lançarei Memórias de um Amor. Com a minha coleção de tecidos e um livro novinho e fresquinho pra vocês. Com muitas bonecas novas. Mas isso vai demorar. Demorar não, passa tão rápido, né? Então, aqui eu vou chulear também. Tá? Pegando aqui na beiradinha. E trançando. Por que que eu fiz questão de trazer as duas? Tá? Porque, mesmo sendo tecido, aqui é tricoline e aqui é feltro. Mesmo sendo tricoline, eu vou chulear da mesma forma. Deixar ele rentinho e puxar pra diluir o máximo que eu conseguir. Claro que eu não consigo tirar tudo, ainda mais o tricoline. Os franzidinhos. Tá? O meu ficou um pouco franzidinho. O sapato também, quando vem costurado, ele tem um pouquinho, gente. A gente, nessa dinâmica aí, não é 100% encaixada quando a gente não tá trabalhando com tecido de elastano. Quando você tá com feltro, com soft, que é melhor ainda, com unifloc, com malha, que ela encaixa, aí é mais fácil. Mas se você tá trabalhando com tricoline, com suede, com tecidos que tem uma menor elasticidade aqui no encaixar, você não consegue deixar ele completamente liso. E se eu fizer mais apertado? E se eu fizer mais apertado? Dá? Dá, mas pra vestir, você reza a ave maria, padre nosso, terço, tudo que você quer acreditar. Porque é difícil. Esse daqui, que tá com esse, essa folguinha, digamos assim. Eu trouxe o outro aqui pra gente vestir. Ó, então tem as tirinhas. Vou vestir ele pra frente. Seguro tecido e forro. Ele já não é tão liso assim na hora de descer. Vocês podem perceber que eu tô fazendo um pouquinho de força, tá? Então, imagina se ele for mais apertado ainda, como é trabalhoso o calçar. Dois nozinhos. E o outro tá aqui. Precisa colar esse. Cola, não cola. Falei pra mim, vou colar. Eu quero mostrar os dois cabelos pra vocês, pra gente poder encerrar hoje um pouquinho. Mais cedo não, nove e meia. Que hora começa a novela? Não assisto não, mas... Passei a cola e vou colar e pressionar. Ó, amanhã quando começar essa live, eles são de casa, hein? Eu quero ver todo mundo com as pernas cheias, tudo calçadinha, essas bonecas. Tá? Todo mundo mandando foto que o Fernando vai me contar. Tá bom? Quem já tiver com combo, já prepara os treze corpinhos que a gente vai tirando dúvidas. O que que vocês acham da ideia? É só treze de hoje pra amanhã, dá. Na Mega eu montei cinquenta e duas bonecas em três semanas, coisa pouca. E agora... Rolei. Ah, é importante fazer essa corte. Vou cortar. Não entendo. Aqui se eu precisar ajustar, eu ajusto, desde que eu não entorte a minha tesoura. As tesouras rosas, que a Thaís, hoje que ama, me deu. Marida Alina mandou mandar um beijo pra ela, porque ela está de férias pela Portugal. Ela é portuguesa, mora no Rio. E está passando férias lá em Portugal, foi até a França, mas disse que está morrendo de saudade de fazer boneca. Ela volta logo, Idalina. Ela volta agora, acho que dia oito de outubro. Quando a gente está fazendo sapato de tricoline, eu gosto de fazer o acabamento do sapato duplo. E aí eu gosto de passar o overlock ou o zigue-zague. E quem já comprou os meus kits, vê sempre que eles vão do lado do direito. Cláudia, você tem preguiça de desvirar? Não, não tenho preguiça. Mas você está vendo que aqui, às vezes, a gente cola e fica um vãozinho? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou vincar. Aqui eu vou vincar na tesoura. Na sua casa, você pode vincar com o ferro. Eu vinquei o meu tecido. E aí eu vou colar, passando a cola entre o tecido e o EVA. Quando eu venho com a minha tirinha de acabamento, ela preenche os vãozinhos que ficou. Então, aqui vai ficar bem retinho. Tá? Por isso que eu opto por não desvirar. Eu acho que assim preenche e dá um acabamento melhor. Mas, se você quiser desvirar, eu não consigo usar alfinete um de cada cor. Se você não conseguir usar do lado direito, pode desvirar também. Se eu sou enfermeira de saúde mental, entendo os meus transtornos, os seus transtornos. Tá bom? Tô brincando, gente. Vai criando intimidade, dá isso. Tá? Terminei de colar. Chego aqui no finalzinho. Eu corto o excesso, mas ainda deixo um centímetro, quase dois dedinhos sobrando. Um pouquinho de cola. Dobro pra dentro. Mais um pouquinho de cola. Queria mandar um beijo também pra Kelly. Kelly, quando minha mãe faleceu, que eu comecei a caminhar no mundo das bonecas. Eu comecei um pouquinho antes. Perdi minha mãe nesse processo. Kelly foi minha professora de bonecas. Minha única e primeira professora de bonecas. Depois eu fiz o work com a May, fiz o work com a Carla Campelo, fiz o work com a Milita, tá? Pra dar uma com a sua especificidade e a sua técnica. Já brinco de fazer work com a Sherry Maia. Adoro fazer as bonequinhas dela, mas ela disse que eu encho muito, porque ela não gosta assim, não. Minhas bonecas dão muito trabalho. Com a Magali também. A gente sempre tá prestigiando a colega. Mas Kelly foi a minha primeira pessoa. Gente, eu ia pra aquelas aulas, eu chorava tanto, tá? Vocês não fazem ideia. E ela me aguentou. E eu tô aqui hoje, tá? Então, Kelly, eu amo você. Um beijo no seu coração. Vem me ver. A gente não se vê, acho que, desde 2008. É bastante tempo, né? Tá? Então, tá aqui o sapatinho montadinho e acabado. Pras duas bonecas que eu trouxe hoje e amanhã, será que vai ser a Sarah? Eu achei legal trazê-las. Por quê? Porque elas têm... As roupinhas estão aqui. Vocês comentaram se eu preciso costurar as roupinhas. Essas roupas são bem simples. Tá? Esse é um kit que eu tô abrindo. Amanhã, na dica do dia, nós vamos bordar o avental, tá? Porque eu amo bordar. As mangas também são separadas. Tem um kit da babyzinha. Que se der tempo, a gente monta. Senão, vai ficar pra um dia a gente fazer na dica do dia também. Mas, o que que eu quero mostrar? É que aqui, eu tenho um cabelo de 28 centímetros, se eu não me engano. 25. Isso. 25 por 50. Ou seja, eu peguei a altura de 25 pela largura toda e dobrei em três. Eu sempre vou trabalhar com três camadas de tecido. Passei uma costura aqui pra formar uma franja de três centímetros. Quem já fazia as minhas bonecas e já leu o meu projeto, eu escrevo exatamente isso. Três vezes o tecido. Passar uma costura. Antigamente eu não punho, agora eu ponho o desenhinho, tá? Pra formar a franja. E aí, nós vamos cortar essa franja. Esse cabelo nós não fizemos ainda aqui no canal. Tá? Nós vamos cortar ela na tesoura. Bem fininha. Cuidados que eu tenho que ver aqui, que eu tenho que ter aqui, que eu nunca achei que fosse acontecer, mas já aconteceu comigo uma vez, com uma aluna. Esse corte tem que ser paralelo à orelha, tal qual o comprido que nós fizemos as duendezinhas, tá? E as limpinhas. Tem que ser paralelo. Então, eu não posso cortar a franja assim de lado. Tá dando pra ver onde eu tô colocando a tesoura? Uma vez, eu tive uma aluna que cortou toda a franja de lado. E o que que aconteceu? Quando a gente veio enrolar a franja e eu puxei ela com a tesoura fechada pra enrolar, ela simplesmente desfiou... Ela nem desfiou, ela desmanchou inteirinho a trama do tecido, porque eu piquei ele de lado. Eu não posso destruir essa trama, né? Meu tecido tá tramado assim. Imagina que a minha mão tá assim. Então, eu não posso cortar aqui no meio, tá? Então, minha mão tá assim, eu tenho que cortar paralelo, né? Assim, assim. Paralelo aos meus dedos. Um deles eu rompo, mas eu não posso cortar ele na diagonal. Ficou confuso ou deu pra entender? Eu nunca achei que isso podia dar errado e nesse dia deu. Foi no workshop, se eu não me engano foi em São Paulo. Nós tivemos que fazer outro cabelo, porque não tinha franja. Ficou só os cotoquinhos aqui. Não lembro se a Karen tava. E assim eu vou de fora a fora. Ela tem horário amanhã já? É o mesmo horário, né? Pode ser? Pra você? Não. Eu acho que sim. O que vocês acham, meninas? Pra gente tentar começar às oito, pelo amor de Jesus Cristo. Ou que horário que vocês sugerem? Essa semana, amanhã, seria meu plantão. É minha primeira folga do mês. E eu dediquei ela às nossas maratonas de live. Então, assim, eu não vou pra casa. Eu vou gravar também na minha folga. Saí da minha casa ontem de manhã e ainda não voltei. Mas daqui a pouco a gente vai encher cabeças. Então, eu cortei tudinho. Bem cortadinho. Gosto sempre de começar pela franja. E aí, então, eu vou cortar o resto do meu cabelo aqui na minha placa. Gente, tá muita informação? Tá cansativo? Fala pra mim. Hoje eu tô falando bastante. É uma boneca nova que a gente tá fazendo. Então, eu vou. Eu vou sempre alinhar esse fio aqui com a minha régua, tá? E tentar manter ele na dobra o mais certinho possível. 20 horas ganhou, tá? Oi? 20 horas ganhou, tá? Ganhou. E aí, eu vou cortar de 1 em 1 centímetro. Sempre lembrando que tanto a franja quanto o resto do cabelo, eu vou, eu tenho que ter o cuidado, tanto quanto eu estiver cortando aqui, quanto aqui, pra eu não cortar essa linha da minha costura. Que é ela que vai me dar a estrutura pra colar na boneca. Cláudio, e se eu cortar? Aí, a gente dá um pontinho na mão e prende um no outro. Às vezes, quando eu tô colando, também eu emendo direto na cola. Mas, aí fica um pouquinho mais difícil. Gente, agora eu tô vendo que minha roupa tá imunda, misericórdia. Mas, aí eu venho limpinha, prometo. Eu tô contando nisso do tecido de estrado de novo. Ele é da, ele é da Chris Maser. A gente tem ele em estoque, tá? E o Fernando pode cadastrar hoje à noite pra vocês. Peçam pra ele, pê, 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 pê. De foto, tem foto? Tem. Cadastra pra gente. Cadastra o enchedor médio também. Cadastra a linha resistente da máquina. Por favor, é que você usa. Tô perguntando aqui se o corte fica bem perto da costura. Porque eu tô vendo assim, né? Bem pertinho, bem pertinho. Quanto mais perto, quanto mais... Quanto menos eu tiver de tecido inteiro, tá? Ó. Mais fluidez de cabelo eu tenho. Se eu deixar um negócio grosso aqui de dois centímetros, a hora que eu for colar, isso vai ficar um... Um piastro de... Imagina esse aqui que não tá cortado. Vou colar um negócio grosseiro. Aqui eu colo fios. Então, ele fica com melhor acabamento. Por essa razão, que a gente deixa bem pertinho da costura. Qual que é a marca do seu cortador? Esse que eu estou aqui é da Fiskars. Mas eu amo os da Ulfa. Tá? Cláudio, preciso comprar o importado? Não! Mas o que eu digo, meninas? O importado... A tinta, eu sempre indico a comprar. Porque ela dura uma eternidade. O cortador também. E isso, pra mim, é importante. Por quê? Porque eu corto muito cabelo. Entendeu? Eu pinto muito o rostinho. Hoje, eu acho que não dá pra o Fernando mostrar ali, mas mostra... Tenta trazer a bandeja. Do que eu fiz de cabecinha hoje. Então, tem dias que eu corto 10, 12 cabelos. Mas eu corto, em média, 20 por semana. Entendeu? Às vezes, 30. Depende se tem workshop. Então, eu uso uma marca que tem uma maior durabilidade pra mim. Tá? Esse conjunto aqui que eu tô usando pra aula, ele... Ele é importado. Quem vendeu pra mim foi o... O Bira... O Bira. E eu não sei se tem mais, que foi uma edição meio limitada. Mas ele veio... Assim, ó. A tesoura e o cortador. Tá dando pra ver? O Fernando tirou a gente daqui. Essas cabeças todas que vocês estão vendo são da Ciranda, que vão amanhã pro correio. Então, você imagina a quantidade de cabeças que eu não enchi de ontem pra hoje e não pintei hoje. Tá? Então, assim, eu preciso de uma tinta boa, de uma cobertura boa, de um cortador bom. Cláudio, eu posso comprar? Bevo? Bevo? Deve? Cláudio, não posso comprar. Não se individe. Faça o que tiver dentro da tua capacidade e vai indo devagar. Eu também não comecei usando o importado, gente. Né? É que hoje é o que eu falei. Pra mim é mais econômico o importado do que um nacional que não me dura tanto. Que eu uso uma semana e já tenho que trocar a lâmina. O cabelo da bruxa. Tá dando pra ver aqui? É só uma perguntinha. Tô perguntando se corta duas vezes a franja dos dois lados. Não, você vai cortar as três camadas do tecido junto. Ela tem só uma franja. Tá dando pra visualizar? Sim. E aí, ó, eu cortei as três camadas juntos. Não tem dois lados. Só tem franja de um lado com três camadas do tecido. A franja é essa de três centímetros, que eu cortei mais fininha e na tesoura do que o restante do cabelo, que eu cortei na régua de um em um centímetro. Tá? Ok? O cabelo da bruxa, ele tem 17 de largura por 55 de altura. O que significa que eu preciso comprar, e aí uma das dicas do dia vai ser que metragem eu compro, toda essa metragem, com 60 centímetros, eu consigo fazer três bonecas. Não posso comprar só 20, Cláudio? Não! Porque eu preciso da altura pra ele fazer. Eu preciso da altura pra ele fazer o cacheado. Se eu pegar 20 centímetros assim e dobrar, e a minha orelha estiver aqui, ele não cacheia. Nem que você vá numa sessão de descarrego. Entendeu? Não tem jeito. Ele precisa... Ele precisa... O corte precisa ser paralelo à orelha, tá? Eu vou dobrar pra facilitar, alinho, alinho, e vou cortar de um em um centímetro. E essa régua está pequena. Vou pegar uma... Do lado da máquina Jack, lá no fundo, tem dessas réguas penduradas, eu quero uma grande. Você pode pegar pra mim? Vamos ver. Meu marido nunca pegou uma régua. Vamos ver ele pegando. Aí, a gente aproveita a fofoca. Pra ele é tudo muito novo, mas ele acertou a régua. Ó, que mocinho bonitinho. Ele fez cara feia pra mim agora. Então, eu alinho aqui um centímetro, um centímetro, e vou cortar. Como são seis camadas de tecido, eu tenho que aplicar um pouquinho mais de força, tá? Se você preferir, e antigamente eu já fiz assim, você pode cortar de um lado, e depois do outro. Cortar sempre três camadas por vez. Clau, tô no interior do chilindro, ó. Não tenho placa, não tenho régua, não tenho cortador. O que que eu faço? Já aconteceu também, nessa longa estrada da vida, isso no workshop. Não tinha placa, não tinha régua, não tinha cortador. nós riscamos na régua escolar com lápis de cor de um e um centímetro, alinhado em cima da mesa, e viemos cortando com a tesoura, tá? Não é mais fácil, é mais trabalhoso, mas não é impossível. Ou seja, não deixe de fazer, se você não puder, ter o material agora. Risca com a régua, e corta com a tesoura. Tá? O importante é ser paralelo à orelha, e o tecido certo. Como eu digo, com 60 centímetros, das bonecas de tamanho médio, e pequeno, você faz pelo menos três cabelos, tá? Esse aqui é o enchedor médio? Esse é o enchedor médio, é esse daqui. Tá? Cortei. O cameraman sumiu com o enchedor. E aí, quero ensinar uma outra coisinha pra vocês, pra gente encerrar por hoje, espero vocês amanhã. O que é que eu gosto de fazer? Seguro aqui com a minha mão esquerda, venho com a minha mão direita, enrolo tudo de uma vez, o que desfia, eu já li. Mas, tem algumas meninas que tem mais dificuldade em segurar, e vir com ele todo assim, de uma vez. E uma dica legal, que a gente acabou descobrindo juntas, eu e as meninas, lá em Florianópolis, foi que se você fizer de pedacinho, esse pedacinho, depois esse pedacinho, depois esse pedacinho, depois esse pedacinho, tá? Ele desfia do mesmo jeito, ele enrola do mesmo jeito, e por vezes desfia até menos, e é mais fácil pra enrolar. Tá? Cláudia, dá mais trabalho, dá um pouquinho mais, porque você vai fazer por partes. O que eu sempre falo pras meninas? Corta todos os cabelos, pega uma bandejinha, de uma tampa de caixa organizadora, uma bandeja, uma caixa de pizza, qualquer caixa grande que você tiver, senta na frente da televisão, e enrola todos os cabelos, e deixa todos eles enrolados. Cláudia, antigamente, você enrolava depois que você colava, é verdade? É verdade, sim. Só que eu fui percebendo, ao longo dos anos, que assim ele dá mais volume. E o mais legal, é que quando a gente termina a boneca, ela tá pronta, né? A gente não colou, fez penteado, terminou, e ainda tem que ficar manuseando a boneca, enrolando o cabelo. Sem contar que sujava muito mais a roupa. São coisas que, nesse caso, isso eu fui aprendendo, no decorrer dos anos, com a experiência, e fazendo um pouquinho diferente a cada dia. Tá bom? Esse, nós vamos enrolar desse jeito, esse daqui, nós vamos enrolar, a franja, toda, primeiro, com a tesoura. Eu venho, enrolo a primeira camada, depois eu venho, enrolo a segunda, deixa eu pegar uma tesourinha, mais compridinha. Eu gosto de usar, a tesoura de cabelo, que eu sempre falei, que ela é fininha, e compridinha. Amor, tá dando pra dar zoom aqui? Aqui. 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 E amanhã, vai ser a Sara mesmo, Sara ou Carol? Carol ou Sara? Fala pra mim. Conta pra mim. Qual vai ser a nossa terceira boneca? Da Maratona Lacinhos. Não deixem essas pontinhas em pé. Volta enrolando, porque senão, depois que a gente cola, fica parecendo barba, fica tudo espetado, aí fica feio. Tá? Então, quanto mais fininho, mais enroladinho, mais bonitinho fica. Tá bom? Eu acho que por hoje deu, tá? Aqui, não, só pra terminar. Enrolei a franja, vou também segurar e enrolar o resto do meu cabelo. Tá? Mesmo de rabinho, Clau? Mesmo de rabinho. Mesmo esse daqui, eu vou enrolar antes, deixando uma mão, que é a parte que eu vou colar, sem enrolar. É o enrolado mais nas pontas. Tá? Combinado? Espero todo mundo amanhã. Não desistam de mim. Sempre digo isso. Tá? Vamos ver se o Fernando vai me dar atenção. Agora eu só quero falar com vocês, não fala mais comigo. Qual que é a cor desse? Esse daqui, amor, eu acho que é o sete... Cinco e seis, eu acho que não é. Eu acho que é entre o sete e o oito. É, e vai chegar, já tem previsão de chegada? Já chegou? Tem, eu falei no comecinho, faturou hoje. O que que significa isso? Que eles deram baixa no estoque deles, passaram a notinha pra eu pagar. Tá? Então, provavelmente a transportadora recolhe lá amanhã. Amanhã cedo eu já vou tá ligando na transportadora, ver se eles conseguem me entregar isso até sexta-feira à noite no limite. Vou tentar pra quinta, porque aí eu consigo despachar na sexta. Tá? Mas amanhã à noite eu conto direitinho que hora que vai chegar esse tecido e quais cores chegar. tá bom? É, a Sara ganhou, tá? A Sara ganhou. Ótimo, vamos fazer a Sara. Amanhã eu vou fazer uma Sara, eu acho que em lilás. Tá? Faz tempo que eu tô querendo fazer uma bonequinha em lilás, vai ficar muito linda. Tá bom? É, eu não sei se o pessoal perguntou, algumas dessas bonecas eu devo fazer alguns kits ainda, outras não mais, tá? São bonecas que já estavam há algum tempo fora de linha do nosso estoque. Tá bom? E, semana que vem não temos marido, mas queria muito fazer uma live de uma ginger que eu amo de paixão, tá? E que eu vou fazer os kitzinhos dela com um precinho bem legal, tá? Eu acho que foi a primeira ginger que eu fiz e que é linda de paixão, assim, vamos tentar fazer semana que vem. Se eu não conseguir no meio da semana, vai ter que ser no final de semana aqui, maridão bom. Tem bastante gente pedindo Sabrina, eu já pedi na live anterior também. Sabrina, vamos fazer, tem Sabrina então também pra fazer, vamos colocar Sabrina na lista também, podemos fazer a Sabrina antes, de repente, que é a voando na vassoura, já que nós estamos em outubro, e depois, quando a gente começar, a gente vai Natal total. Manhã quero mudar a decoração do fundo, vou trazer todas as bruxas novas pra cá, pra vocês verem, todas as que nós lançamos em Limeira, acho que o Fernando não vai conseguir, mas amanhã eu monto o cantinho aqui da bruxa pra vocês verem elas, ficaram muito lindas, quem não viu, eu fiz uma live, mas não dava pra ver direitinho da nossa vitrine lá em Limeira, ficou bem legal, fiquei bem satisfeita com o resultado, tá bom? Amores, bora bonecar, eu pratico boneca terapia, pratique você também. Beijo, fica com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.